O calção pessoal, traz uma entrada para você sair para passear e você que escolhe, mas o que eu tenho para falar. Aqui pessoal, tem esse aqui também, só que me incomodou nesse calção, eu não posso fazer assim, ó, trava, trava, aqui embaixo, aquilo que foi. Aqui pessoal, agora esse aqui eu faço assim, ó, ele vai, ele estica, ó, a costura é boa. Eu vou devolver esse calção, assim, ele é do mesmo tecido do meu, só que na parte de baixo ele é estranho, igual eu falei para vocês, eu fazendo aquele movimento lá, ele já descostura, eu faço, parece que a costura não está normal. É diferente, aí para terminar isso aí, eu não vou nem comprar mais na internet desse calçãozinho aí, vou comprar aqui mesmo, que aqui eu já vejo, já resolvo aqui mesmo. É isso aí, então eu vou devolver, beleza? Aí para mim não deu certo, esse calção aí, ó, tamanho G, sendo que esse que eu estou vestindo também é tamanho G, aí eu vou fazer a devolução. Qualquer coisa eu mando o vídeo também, a partir do vídeo desse, para o vendedor entender, também é a causa do problema. E também, pessoal, o vendedor mandou muita cor igual aí, eu mandou dois brancos, dois azuis e dois vermelhos, sem lógica também isso aí, né? Não, mas é quase branco também, dois azuis e dois vermelhos. Mas é isso aí pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou comprar aqui, aqui na cidade, aqui se tiver alguma coisa errada, já olho na loja e pronto, já resolvo lá mesmo. É isso aí, falou e fui. Então pessoal, isso aqui eu estou gravando esse vídeo uns dias depois e peguei esse calção. Já vi a devolução, você está vendo a foto aí agora, a devolução que eu fui fazer, porque terei até minha dúvida que eu fui, que eu fui fazer, né? Fui na rua, comprei caldo, quatro calções, se eu não me engano eu tenho, tenho mais uns cinco aqui, ou quatro também, só que comprei mais quatro, esse aqui foi um deles, tá até sujo, peguei pra mostrar pra vocês, ó, tamanho M, ele não tem um problema que o outro tem, que eu, ó, tô até com um aqui que eu comprei também, que eu faço aqui, ó, não estrala, costura, nada aqui, ó, se vocês comprarem aqui, eu não recomendo vocês comprarem, não recomendo mesmo, que é tipo uma, não existe a réplica de celular, o calção é tipo uma réplica também, isso aí é tipo uma réplica, sei que muitos vão falar que eu estou falando coisa sem sentido, não, mais sério, estou falando isso, que o calção, todos que eu comprei, pessoal, inclusive esse aqui, ó, e pra você ver, tamanho M, comprei tamanho M, que o outro lá, o outro lá era tamanho G, e deu aquele problema de, se eu abrir a escala aqui, ele, ele pouca costura, né, uma coisa sem, sem sentido, né, o negócio tem que, tem que ser bom, esse aqui já, tava, tava sujo também, e, peguei aqui pra você ver, tem algum que eu comprei tamanho M, outro tamanho G, quer ver, eu gostei da cor, ó, esse aqui não tem não, aqui já tem, já tem um tempinho com ele, é um calção que dura, pessoal, esse aqui também, ó, que dura bastante tempo, né, aí, o problema é isso aí, pessoal, não recomendo vocês comprarem esse tipo de calção aí na internet, comprei 3Vs, 3V, pessoal, e as 3Vs, comprei M, pensava que era por causa do tamanho, ficou apertado e tal, peguei, vendi pro meu irmão, comprei G, o vendedor pegou e devolveu, mandou M, peguei e enviei de volta pro vendedor e recebi a devolução, e, e, por último, agora, comprei G, pra tirar as dúvidas de outro vendedor, comprei G e não deu, pessoal, comprei o tamanho G, ó, quem vem visitar aqui, eu, shi, pois é isso aí, pessoal, quer comprar desses calçõezinhos, vai na tua cidade aí, e tu vai encontrar aí nessas lojas de 25 reais aí, esses calção, pessoal, ele foi 35 reais, eles são 40, a moça fez aí pra mim a 35 reais aí, cada um, né, e eu sou cliente dela aí, eu digo, ó, vou comprar na internet, que sai mais barato e tal, e acabei também gerando um pouco de transtorno, né, não da parte, sim, da parte do vendedor, de outro vendedor que mandou errado, teve que ir lá no correio devolver, e desse outro vendedor, que não tem nada a ver com essa outra história, que eu simplesmente tive que devolver também por causa desse problema, aí já fiz a devolução, só aguardar o meu Pix cair, que eu fiz via Pix, né, que eu abri outra conta, igual eu falei pra você, abri outra conta pra receber frete grátis, porque minha outra já tinha se vencido, eu usei muito frete grátis, e não queria mandar por enquanto, mas voltou normal, minha conta primária, né, tem a conta secundária da Shopping, com meus dados mesmo, pessoal, não utilizo dados de terceiro, com meus dados mesmo, então é isso aí, então é isso aí, pessoal, se você for comprar, compra na sua cidade aí, que é bem mais confiável, eu admiro os comentários do pessoal lá, dizendo que o produto é bom e tal, mas não deu certo pra mim, pessoal, infelizmente, não sei se, acredito que não é um problema do meu corpo, pessoal, porque é como que esses calçãos dá certo e aquele não, então é tipo, pra mim eu cheguei à conclusão que aquele lá é tipo uma réplica, né, tem uns calçãos muito bonitos, com flecha aqui, ó, todos tem freche, aí, ó, peguei esse branco, esse aqui que eu tô bem bonito, ó, faço aqui, ó, abre escala, posso abrir escala, posso fazer aqui, posso jogar bola com ele, que ele não vai rasgar, cara, com o tempo vai, mas isso aí é, tudo tem um tempo de validade, né, mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o gostei, e aguardo os próximos vídeos.